O filme, o Criador, é visualmente impressionante, com um mundo bem construído e uma estética de ficção científica sombria e realista. No entanto, a história é estereotipada e os personagens são unidimensionais. O diretor Gareth Edwards é um mestre da fantasia, e seu trabalho aqui é impressionante. O mundo do filme é detalhado e convincente, e os efeitos visuais são de tirar o fôlego. A trilha sonora de Hans Zimmer é também um destaque, e contribui para a atmosfera sombria e opressiva do filme. Infelizmente, a história não é tão bem-sucedida. O protagonista, Joshua, é um clichê do soldado traumatizado, e sua jornada de redenção é previsível. A parceira de Joshua, Voiles, é uma personagem mais interessante, mas ela também é subdesenvolvida. O filme também apresenta uma crítica ao imperialismo americano no Oriente Global, mas essa crítica é superficial e não é desenvolvida de forma eficaz. No geral, O Criador é um filme visualmente impressionante, mas com uma história e personagens fracos. É um filme que vale a pena assistir pelos efeitos visuais e pela atmosfera, mas não é um filme que ficará na memória. O Criador é um filme visualmente impressionante, mas com uma história e personagens fracos. O filme é uma boa opção para fãs de ficção científica que procuram um filme com efeitos visuais de alta qualidade. No entanto, os espectadores que procuram uma história envolvente e personagens bem desenvolvidos podem se decepcionar. O Criador é um filme visualmente impressionante, mas com uma história e personagens bem desenvolvidos podem se decepcionar. O Criador é um filme visualmente impressionante, mas com uma história e personagens bem desenvolvidos podem se decepcionar.